Música Galera, aqui na Central a gente adora trazer pra vocês os vídeos, né, as histórias das streamers da Twitch que adoram sempre causar alguma polêmica, fazer alguma coisa bizarra, diferente e, cara, recentemente a gente trouxe pra vocês a história da streamer Piriguete que provoca os seus gados, né ela fica mentindo, falando que ela quer ficar com eles, que ela quer pegar um desses carinhas nerdzinhos da Twitch mano, a gente trouxe um vídeo incrível pra vocês, que a gente super recomenda que você dê uma assistida nesse vídeo da streamer Piriguete mas hoje a gente vai continuar a história dela, porque naquele vídeo a gente falou que ainda tinha uma outra história que a gente não contou que é o livro dela, né, eu falei pra vocês, ela tem um livro que ela copiou, que ela falsificou, que ela fraudou um monte de frases e agora a gente vai mostrar pra vocês essas frases, explicar essa história desse livro dela e vocês vão entender então, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história da streamer Piriguete que gosta de pagar de Clarice Lispector, né, cara, ela é uma poeta não, é uma poeta nata e, mano, você vê as postagens assim você fica se perguntando onde que ela conseguiu pensar nessas frases cagando no chuveiro, quem sabe, tomando banho é umas frases assim, usadas por milhões de pessoas no Facebook, em fotos de casamento claramente vê que ela é uma pessoa famosa ela é uma escritora famosa de poemas atualmente só que ninguém conhece ela porque ela não é bem vista ainda na comunidade literária, né então a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra divulgar o trabalho dela o incrível trabalho dela como poeta vocês vão ver que muita gente tá utilizando isso tanto em países aí muito distantes dos Estados Unidos então vocês vão perceber aí e a gente vai contar essa história pra vocês porque tá bem esquisita, tá alguém tá mentindo nessa história, gente é surpreendente, né, o alcance dos poemas dela, né nossa, como é que foi parar ali antes disso, eu só te convido a se inscrever clicar no sininho de notificações aqui da Central pra você não perder nenhum dos nossos uploads diários, beleza a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outro às sete da noite então clica no sininho de notificações pra não perder nada galera, como eu falei, esse vídeo é a continuação daquele vídeo da streamer piriguete que provoca os seus garos cara, em resumo, só pra você saber basicamente ela é uma streamer que adora ficar com pouca roupa e aí ela fica falando coisas como como é que eu posso dizer ela faz a live em que ela fala que é not safe for work que é uma live assim, mais de 18 ela fala putaria pros fãs, é isso? e ela fica falando putaria pros fãs ela fala que tipo, ai, a minha posição sexual predileta é tal ai, eu super faria uma pornô com o XQC outro streamer famoso ah, eu quero fazer amorzinho com um menino da Twitch eu quero provar que vocês também tem o seu valor quero fazer com o nerd da Twitch ela ainda teve a cara de pau de falar que ela não tá sendo sexual ela não tá fazendo conteúdo pra mais 18 aquilo lá é só um pijama dela exato se você acha aquilo lá sexual é porque você nunca ficou com uma mulher de pijama tá bom? tá assim, ela é streamer piriguete que fica pegando dinheiro dos gados só que o que acontece ela não é só bonita ela não é só piriguete ela não é só uma fazendeira nata não, 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 não ela não só cuida dos rebanhos ela também é uma poeta você não sabia? ela é uma mulher extremamente inteligente poeta, criativa com certeza porque ela já publicou um livro de poesias olha que linda olha que incrível ela é muito esperta o que acontece, galera é que, olha só presta bastante atenção nessa data, tá? em outubro de 2018 outubro de 2018 hein? ela postou o livro Soft Thorns que é um livro de poesias que ela escreveu, né? fazendo algumas poesias bonita é, simples, bonita umas poesias sobre amor relacionamentos sexualidade você pode comprar na Google Play no Kindle da Amazon nossa, iBook Store tem vários lugares aí por 9 dólares, cara é um livro impressionante de poesia a gente precisa até dar um crédito eu acho que é válido a gente dar o crédito aqui, né? com certeza esse Exposed que a gente tá mostrando hoje foi descoberto basicamente pelo youtuber americano It's a Gundam né? que a gente acompanha ele também ele traz uns vídeos incríveis ele inclusive trouxe, né? a história dessa streamer a gente adorou e trouxe aqui pra vocês da Central e cara ele descobriu que muitas das frases muitas das poesias que a senhorita Bridget DeVoe a gente até esqueceu de falar o nome dela, né? a grande streamer piriguete se chama Bridget DeVoe né? e a Bridget lançou esse livro e esse livro tem uns poemas assim que são meio né? como é que eu posso dizer? populares, né? aparece toda hora no Facebook toda hora no Twitter e ele estranhou ele até recebeu mensagens de fãs falando mano essa mina lançou aqui um livro mas esse livro parece que tem umas coisas roubadas parece que a gente já viu essas frases em outros lugares e aí o que aconteceu ele decidiu investigar né? investigar essas frases da senhorita Bridget DeVoe e ele descobriu uma coisa incrível tá ligado? ele descobriu uma coisa incrível que existe um website chamado yourcrote.in que seria sua frase.india é um website da Índia olha só é um website da Índia em que as pessoas ficam postando poeminhas e frasezinhas e coisas que eles acham bonitinhos e o que aconteceu é que ele simplesmente foi lá e pegou mano eu vou pegar um poema dela pegou esse poema ela me tacou no google no google aleatoriamente e acabou que ele trouxe alguns resultados nesse website da Índia então por exemplo no instagram da Bridget ela adora postar imagens de algumas alguns poemas dela então aqui a gente lê o seguinte poema I can't help falling in love it's what I was born to do seguido do nome dela Bridget DeVoe e aí se traduz né eu não consigo parar de me apaixonar eu nasci para isso nossa que poética né como ela é romântica como ela é criativa uma Clarice Lispector peituda da Twitch e aí o que acontece isso daqui estava em seu livro né com a marca dela Bridget DeVoe o nome dela postaram no mês 10 de 2018 hein 10 de 2018 e aí o que acontece ele tacou essa frase no Google apareceu o website yourcote.india com a imagem ali do cidadão Vibe Hav sexana sexana não sei que é a mesma frase I can't help falling in love with you it's what I was born to do e isso foi postado no website em novembro de 2017 um ano atrás um ano antes dela lançar o livro dela senhoras e senhores aí eu te pergunto Lion isso aqui foi alguma falcatura que ela fez de pegada ali ou será que um ano atrás ela deixou vazar o manuscrito do livro e o cara indiano pegou essa frase dela e colocou no site dizendo que foi dele mano ela é tão inteligente ela é tão criativa pô ela é a menina que fica falando de posição sexual na Twitch você acha que ela teria a capacidade de sei lá roubar uma frase na internet plagiar uma frase de um site indiano então assim a gente encontra a mesma frase do livro dela um ano antes de lançar o livro dela num site da Índia mas não é só essa frase são várias então por exemplo a gente encontra aqui esta outra frase incrível maravilhosa que é ela postou lá no Instagram dela when they try and pick your petals give them thorns escrito o nome dela que traduzir significa quando tentarem roubar suas pétalas dê a eles os espinhos segredo de Bridge Devil ela é muito criativa e aí a gente tem a mesma frase tá mesma frase when they try to pick petals give them thorns escrito pela Sital Gupta postado em dezembro de 2017 quase um ano atrás de novo um ano antes dela lançar o livro White que que aconteceu aqui que que tá mentindo é muita coincidência não vamos falar real você pega um site indiano um site sei lá da onde mano que provavelmente quase ninguém acessa e você pega essas frases é plausível né essa teoria porque é muita coincidência as pessoas da Índia estarem postando as suas frases do seu livro que você postou um ano depois né não ela vazou né ela deixou vazar o manuscrito meu Deus não é possível esqueci disso ela deixou vazar né só pode porque as pessoas descobriram na Índia a Índia é muito rápida em pegar manuscrito de livros ou então pode ser que os indianos desenvolveram uma máquina do tempo leram o livro dela voltaram no tempo só pra postar as frases dela no website então a gente tem duas opções ou ela foi lá e roubou poemas de indianos né porque ninguém mano quantos olha ela é de Los Angeles tá vendendo isso nos Estados Unidos quantos americanos vão acessar yourco.india quantos ninguém ninguém né tá ligado outra frase dela também you said your love was forever but now it feels like a curse né você disse que seu amor era para sempre mas agora me parece uma maldição Bridget DeVoe nossa mais uma quote maravilhosa linda e aí a gente vê ali ó no site da Índia tem o que your said your love was forever but now it feels like a curse escrito pelo Achilles Shri Mali né postado em julho de 2018 né alguns meses antes do livro dela ser publicado né então novamente não é uma não é duas é várias tá são várias então é muita coincidência se as pessoas pensaram nas mesmas frases que ela já pensou ela tem uma ligação ali com essas pessoas da Índia será será que ela morou na Índia a frase essa frase aqui nunca foi tão real mentes brilhantes pensam iguais é mano criaram frases idênticas poemas idênticas ao mesmo tempo hein ao mesmo tempo um ano depois tá meio estranho quem será que tá mentindo aqui quem será que plagiou né o a frase será que foi o indiano que voltou no tempo e conseguiu as frases dela pra postar no website ou será que foi ela que roubou um ano antes né alguns meses antes de eu lançar o livro dela essas frases de um website distante hã mano desculpa não vai me falar que isso daqui é original porque não dá pra ser mano não dá pra ser não tem como não tem como então mano na boa ele postou tantas imagens tantas comparações tantas provas não vai me dizer que isso daqui é conteúdo original dela então senhoras e senhores o que a gente tá vendo aqui é o que é a streamer piriguete que quer pagar de clarice espectro e aí o que ela faz ela pega um monte de poeminha da internet um monte de poema dos indianos das redes sociais das menininhas coloca no livro dela de poemas e vende a 15 dólares tá bom 15 dólares 15 dólares tá dando o que uns 60 conto White tá dando 60 conto então essa é a grande Bridget DeVue a gente trouxe aí o vídeo dela da streamer piriguete que ficava enganando os seus gados agora ela é empresária ela não só engana os gados ela engana também as pessoas que não são gados ela engana também os literários olha só que mulher impressionante não é mesmo eu acho que não tem que colocar mais nada nesse vídeo tá bem completinho vocês já entenderam tudo e agora fica aí por vocês né se vocês acreditam nela ou não quem vai acreditar não sei não sei pode ter gado suficiente será que os indianos voltaram no tempo White então galera na boa agora que vocês estão cientes disso me dá a sua opinião quem você acha que pegou aqui de quem as frases quem é o poema original deixa a sua opinião nos comentários eu quero saber o que vocês pensam sobre isso beleza não se esqueça de deixar a sua opinião e também de clicar no sininho de notificações se inscrever aqui na central pra não perder nenhum dos nossos apelotes beleza enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu